Foram para mim E me fez passar Um tempo precioso Esquecido E eu só Andava pelas noites mais escuras Me escondendo do perigo Mas foram Foram para mim Horas diferentes Quando eu me senti Em plena liberdade Tudo que eu trazia No meu pensamento Era ter você Só por um momento E muito mais Você me deu E me fez passar Um tempo precioso Esquecido E eu só Andava pelas noites mais escuras Me escondendo do perigo Só depois Quando aguardei Aí que eu me lembrei Que era o 21 E andava procurando Tinha meu nome marcado Não era um homem comum Mas ficou aquele dia Que me deu tanta alegria Me marcando muito mais Que a ferro e fogo Às vezes meu amor Fico pensando Se a vida não tivesse me dado esse jogo Mas foram Foram para mim Horas diferentes Quando eu me senti Em plena liberdade Tudo que eu trazia No meu pensamento Era ter você Só por um momento E muito mais Você me deu E me fez passar Um tempo precioso Esquecido Que eu só Andava pelas noites mais escuras Me escondendo do perigo Só depois Quando aguardei Tchau 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 Tchau